Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, Israel é o povo escolhido do Eterno. A gente já ouviu isso várias vezes. Isso está escrito na palavra. É mesmo. Mas Israel foi escolhido pra quê? É isso que a gente vai ver nesse estudo agora. A gente vai começar esse estudo lendo Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Eu vou ler esse verso na Bíblia. A restauração das escrituras, verdadeiro nome. Diz assim, Porque vós sois um povo kadosh, ao Eterno, vosso Elohim. E o Eterno tem-vos escolhido para serdes uma possessão como tesouro. Um povo para ele mesmo, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Ok? A gente vai fazer uma reflexão agora sobre esse tema bem interessante. E se existia alguma falta de entendimento, né? Alguma confusão acerca desse tema vai ser esclarecido agora nesse rápido estudo, porém muito bem explicado e com profundidade. A ideia de que os judeus são escolhidos, selecionados pelo Eterno, e portanto providos de proteção e vantagens celestiais, não surpreende que tenha feito poucos amigos aos judeus. Não é difícil entender porque esse tipo de favoritismo geraria sentimentos de animosidade e inveja entre todas as nações. No entanto, o conceito de escolhido é mal concebido tanto pela maioria dos judeus quanto por seus inimigos. Muitos judeus, de fato, rejeitam a ideia de serem escolhidos porque acham isso tão desagradável quanto aqueles que se ressentem deles por isso. Por que o Eterno é justo, amoroso e bondoso? Ele privilegiaria alguns de seus filhos em detrimento de outros? Isso não é apenas injusto, mas está fadado a criar uma grande rivalidade e contendas e indignação. Na verdade, ser escolhido não significa que um seja melhor que o outro. Significa antes que alguém recebe uma responsabilidade em uma tarefa. Aqui é o ponto crucial desse estudo para a gente entender, irmãos. A eleição de Israel. Eu vou ler de novo essa parte. Na verdade, ser escolhido não significa que um seja melhor que o outro. Significa antes que alguém recebe uma responsabilidade em uma tarefa. Essa tarefa, de acordo com os mestres rabinos, é transmitir a todos os povos o quão divino e especial cada pessoa é para o Eterno, para o Criador. Então, Israel, irmão, o povo judeu, eles foram escolhidos para transmitir a Torá para as nações. É lógico que alguns retraíram. Não, a Torá é só nossa. Mas isso não foi o plano do Eterno. Inclusive, irmão, trazer um conhecimento aqui para vocês. Esse foi o motivo da Torá ter sido dada no deserto. É um lugar neutro, significando que a Torá era para todos os povos. Se o Eterno tivesse dado a Torá para o povo no Egito, o Egito poderia falar que a Torá é nossa. Se o Eterno tivesse dado a Torá somente quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, eles poderiam falar que a Torá é só nossa. Mas não. O Eterno deu a Torá no deserto, um campo neutro. Inclusive, a tradição diz que a Torá foi dada também para 70 nações. Ok? A Torá é para a humanidade. Imagine, desta forma, o Eterno criou a humanidade e todos os vários aspectos do universo. Depois de várias gerações, seus filhos se espalharam pela Terra e não estavam familiarizados com a sua herança compartilhada ou sua fonte divina singular. Desejando lembrá-los, o Eterno se aproximou de um de seus filhos e disse É muito importante para mim que cada membro dessa família crescente saiba de onde eles vêm e quão preciosos eles são para mim. Portanto, estou dando a vocês este livro, Torá, que traça a nossa árvore genealógica desde o início e inclui a profunda sabedoria que permitirá que todos cooperem e colaborem para proteger e aperfeiçoar este mundo que eu criei para vocês. Segundo a tradição, Abraão foi um pastor escolhido para essa missão por causa do intrincado cuidado e preocupação que demonstra até mesmo pelas mais rebeldes e insignificante de suas ovelhas. Sua missão foi passar para seus filhos através das gerações. Os judeus foram escolhidos não por privilégio ou honra, mas pelo dever de informar a todas as pessoas do mundo que são filhos do Eterno e que, em última análise, somos todos uma família derivada de uma fonte. É interessante essa passagem aqui de Abraão, irmãos, que Isaías 14.1 diz assim Olha só que coisa tremenda, irmãos. A promessa que o Eterno fez para Abraão, a partir do momento que nós reconhecemos Yeshua como machê, elas respingam em nós, irmãos, ok? Nós fazemos parte dessa promessa através do enxerto. Quando o Eterno chamou Abraão e falou, olhai para as estrelas do céu, ele não estava falando só se referindo a judeus ali, eram todos aqueles que reconhecessem o Eterno como Deus e Yeshua como machê. Para a gente finalizar, Isaías 46.13 diz assim, Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.